A vereadora Indiara Barbosa, três minutos, porém não se encontra no plenário, está no plenário, três minutos para a vereadora Indiara Barbosa fazer o uso da palavra. Se quiser, pode abrir mão. Obrigada, senhor presidente. É claro que eu não poderia abrir mão de vir falar aqui sobre um tema. Acabou que foi coincidência que eu acabei vestindo verde hoje. Não foi de propósito, de verdade, e até a minha colega de bancada, eu e a Mária, também não combinamos, mas viemos às duas de verde. Então, eu vou aproveitar e falar da linha verde, que teve ontem uma cerimônia da prefeitura, e a maioria dos vereadores aqui estavam presentes, a gente também estava presente lá acompanhando. E é uma obra importante para a cidade, que é foco do meu mandato desde o início, do nosso trabalho, desde antes, inclusive, de entrar aqui na Câmara, a gente escuta as demandas da população em relação a essa obra, que já dura, né, vereador Tito Zeglin, 17 anos, quase 20 anos. E eu acho que é importante deixar claro que a obra foi feita em vários lotes, né, vereador Sabino? Não é só um lote, o que aconteceu ontem, na verdade, não foi a inauguração da obra, foi a liberação das pistas do lote 4.1, que é o lote do Trevo do Atuba, que é um dos principais lotes dessa obra da região norte, né. O Trevo do Atuba, especificamente, já passou por lá três empresas, foram feitos três contratos, e essa obra específica durou sete anos. Eu acho que é importante explicar esse tipo de coisa para a população, porque às vezes a gente escuta aí comentários dos mais diversos. Então, o que acontece? Essa demora toda nessa obra aconteceu muito, sim, por causa da ineficiência e da burocracia estatal, que passa por diversas gestões. Então, a gente sabe que o projeto da obra começou lá na gestão do prefeito Castaniguchi, passou pelo Beto Richa, pelo Dutti, pelo Fruitt, e agora está na gestão greca. Então, se teve problemas, ineficiência, má gestão, enfim, isso não é de uma gestão específica, não é de um prefeito específico. Mas eu quero só deixar claro que, desde o início do meu mandato, eu recebo reclamações e demandas da população, e tenho aqui, desde o início, cobrado à Prefeitura. Já fizemos cobrança, já fizemos denúncia para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, o que resultou na rescisão do contrato da linha verde, do Lodge 4.1, e, felizmente, a obra andou, porque não andava, está andando e está perto de terminar. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa. Encerrado o tempo da vereadora, encerrado também o pequeno expediente. Obrigado. Obrigado.